Nós vamos conversar agora ao vivo com o superintendente da Polícia Rodoviária no Piauí, o Elendal Tenório, que tem mais informações sobre esse acidente gravíssimo. Inspetor, superintendente, bom dia. Bom dia. Depois do que já foi feito ontem do trabalho da Polícia Rodoviária Federal, é possível dizer inicialmente se houve um excesso de velocidade ou uma falta de controle dos veículos no momento ali de algum imprevisto e no que acabou provocando esse gravíssimo acidente? Bom dia a todos. Muito provavelmente, lamentável fato, nós verificamos que houve um contato anterior dos veículos em um dos veículos ao menos, em um outro obstáculo que se encontrava a pista, na verdade uma defensa da rodovia, numa ponte anterior a que nós percebemos a colisão que veio a vitimar as duas vítimas, que foram encontradas no local. O que leva a crer e nós devemos ter uma devida cautela com relação às conclusões desse tipo de acidente, haja vista as condições em que foram encontradas nos carros. Eu posso garantir para você que nos últimos anos nós nunca vimos aqui no Estado um acidente no qual a conclusão, ao chegar ao local do acidente, o que nós verificamos, os destroços dos veículos deixados em razão do impacto e da energia no momento da colisão, tenha deixado esse resultado. Portanto, o que leva a crer que em razão da velocidade, e aí a imprudência, provavelmente de um ou dos dois condutores, houve uma colisão no objeto fixo de um primeiro veículo, um outro veículo veio a colidir na traseira desde que havia feito a primeira colisão, vindo a provocar os dois óbitos. A polícia está levantando todos os detalhes, a polícia técnica também, a perícia técnica também esteve no local, fez todos os levantamentos necessários, e nós lamentamos o fato, o fato de vir realmente grave, mas devemos registrar que nós, da Polícia Rodoviária Federal, não nos deparamos ainda aqui no Estado do Piauí um acidente, seja na BR-343 ou até mesmo na 316, nas proporções que foram esses acidentes que ocorreram ontem. O que leva a crer algumas imagens, realmente, que os veículos estavam com excesso de velocidade para o local, é possível verificar a imagem de veículos passando naquela imagem que passou um pouco antes, e provavelmente na velocidade regulamentada havia, e a gente vê a diferença entre o deslocamento dos demais veículos para aquele veículo que passava. Então é possível verificar, sim, que houve um excesso de velocidade. Não há possibilidade ainda de conseguirmos determinar a velocidade em que eles se encontravam no momento do acidente, mas realmente verifica-se que a velocidade foi a responsável pelas condições em que ficaram os veículos, pelas condições em que ficaram os corpos. Intendente, realmente, o que o senhor coloca, eu acho que é o que mais chama a atenção nesse episódio, que é como, especialmente, o primeiro veículo que bateu ali na entrada da ponte, que foi a BMW, a situação com que o carro ficou completamente destroçado, espalhando peças para todo, de praticamente impossível até a identificação do veículo. Os inspectores colocavam bem, através da identificação do motorista, pelo documento que encontraram no carro, mas o senhor tem razão que tem mais experiência, e a gente que está na imprensa há muitos anos também, não me lembro de ter visto na nossa história um acidente de tamanhas proporções do resultado dos veículos, como os veículos ficaram especialmente esse da BMW. A gente ontem via muitas fotos circulando nas redes sociais do estado, inclusive do corpo do passageiro desse veículo, que ficou também de difícil até identificação, né, superintendente? É, de fato, realmente, requer uma análise detalhada por parte dos peritos, por parte dos policiais que estiveram no local também, avaliando e analisando os detalhes, mas, de fato, nos trouxe uma estranheza, realmente, com o que nos deparamos na rodovia. Com destroços, a rodovia ficou interditada por cerca de quatro horas, dada a necessidade de avaliar cada detalhe, de verificar cada circunstância, porque, no primeiro momento, ficava difícil até entender que veículo teria colidido inicialmente, o que tinha ocorrido, de fato, ali. É um local totalmente desfigurado, as condições do veículo. A estrutura do veículo totalmente desfigurada é realmente o que leva a crer que a velocidade que vem imprimindo no momento da colisão era bastante alta. Não podemos, como podemos dizer, não podemos precisar, isso está sendo levantado, mas entendemos que a deformação de veículos, em veículos com grande tecnologia embarcada, veículos com tecnologia de ponta no que diz respeito à segurança viária, porém, nós percebemos de que maneira esses carros ficaram após a colisão, que dá para prever as condições em que eles circulavam. Bom, a polícia, certamente, o senhor já falava isso anteriormente, a gente, daqui a pouco, vai mostrar, inclusive, um vídeo, deve ter outras informações adicionais também, que serão enviadas à perícia técnica. Em quanto tempo, superintendente, é possível saber o que realmente provocou esse acidente? Em condições normais, nós entregamos o nosso laudo em cinco dias úteis, porém, dada as circunstâncias do acidente, dada a característica típica na qual ocorreu e a deformação que foi deixada, a forma como estavam distribuídas as vestígias no local, nós vamos precisar de um tempo a mais, nós teremos que ter mais cautela para emitirmos esse boletim conclusivo a respeito do que aconteceu. Portanto, nós iremos avaliar cada detalhe, imagens que foram cedidas, imagens que foram registradas no local, todos os detalhes são importantes para que nós venhamos a ter uma impressão conclusiva a respeito do que aconteceu, onde não haja uma dúvida, porém, o que fica de exemplo para todos é a forma lamentável. Os veículos podem ter o airbag, podem até ter controle de estabilidade, o freio ABS, entre outros requisitos, que os veículos hoje de grande porte, os veículos na categoria desses que estavam circulando, eles possuem isso como acessórios que vão ajudar o motorista no momento de uma colisão, porém, uma velocidade muito alta e entender que uma pista, uma rodovia normal só tem 3 metros e meio à disposição do condutor. Os outros 3 metros e meio são para aqueles que estão citando no sentido contrário. Portanto, o máximo de cuidado, o máximo de cautela e prudência, porque é a vida humana que está em jogo. Gente, a Polícia Rodoviária Federal no Piauí já tinha algumas informações desse disputa de velocidade, porque inicialmente as informações eram de que os veículos estavam fazendo um racha. Nessa rodovia, especialmente, já houve algum tipo de investigação, ou registro mesmo pela PRF, desse tipo de episódio? Não, nós até, se de fato ocorria, nós até lamentamos o fato de não ter sido registrado para a Polícia Rodoviária Federal a ocorrência desse fato. Esses veículos ao circularem, eles transitam ao passar pelos nossos postos de fiscalização, passam numa velocidade regulamentar, passam como qualquer outro veículo, não passam em comboio na circunstância em que se vê aí nessa alta velocidade, portanto, nós só poderíamos detectar esse fato, se tivéssemos a darimúcia formal, uma imagem, algo que pudesse registrar e comprovar essa situação. No primeiro momento, nós não temos uma coisa mais concreta para afirmarmos de fato que ocorriam pegas e com frequência na rodovia. Ampliaremos nossa atenção com relação a isso e qualquer outra informação que as pessoas tiverem, podem denunciar para a Polícia Rodoviária Federal através do telefone 191 e certamente iremos tomar as devidas providências para evitar uma circunstância como essa que nós verificamos no dia de ontem, lamentável, trazendo dois óbitos. E é importante lembrar, poderiam ter uma outra circunstância, ter sido até mais gravoso se colidisse frontalmente com um veículo de transitar as famílias e um ônibus, por exemplo, que transita com mais passageiros. Portanto, foi grave, nós lamentamos e é importante a prudência para que evite até situações piores que essa daí. Muito obrigada ao superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Piauí, o Elendal Tenório, pelas informações prestadas aqui aos telespectadores do Notícia da Manhã. Já, já a gente vai mostrar para você a identificação das vítimas fatais. Agora, já depois de tantas imagens que nós vimos aqui no Notícia da Manhã, da gravidade desse acidente, temos um vídeo de alguém que mora à margem da rodovia BR-343, que fica ali numa câmera de segurança e nós vamos ver agora a velocidade em que passam. Primeiro a BMW, na sequência o New Beetle, são os dois carros brancos que já aparecem logo no início da imagem e aí depois, logo mais atrás, o Camaro Amarelo, porque era um grupo de amigos que estava fazendo esse percurso. E aí você pode, inclusive, como disse o superintendente da Polícia Rodoviária Federal, por esse vídeo, identificar a velocidade com que passam os dois primeiros carros envolvidos no acidente e a velocidade com que os outros veículos transitam normalmente nessa rodovia. Vamos ver. Olha só a hora que os caras passaram aqui na minha porta, aqui próximo à Polícia Rodoviária Federal. Os caras do acidente de campo maior. O Golf já passou, 8h17. Agora, vão passar os próximos aí, 8h18min15s. Os caras correm bem. Solta aí, Jean-Branco. Olha aí, ó. BMW, o Fusca branco. Esse daí eu não sei qual é. Não deu nem para ver qual é. O Mini Cooper. E tem mais outros aí para trás ainda aí que... Camaro vai passar. Ah, o Camaro. Vai passar o Camaro já, já. Camaro Amarelo, ó. Olha ele aí, ó. Camaro, ó. Olha aí, Camaro Amarelo aí, ó. Bom, nesse vídeo, né? Nesse vídeo você percebe bem a velocidade com que os veículos passaram, minutos antes da colisão. Logo após esse registro, houve a colisão com a explosão e tudo o que nós já vimos aqui no Notícia da Manhã. E aí, ó.